Fala moçada, aqui no Jeitão de Cowboy, beleza com vocês? Aqui comigo tá tudo beleza? Mais uma vez, vamos contar um caos hoje que aconteceu comigo na estrada. Lembrando que eu vou dar um tempo aí nos vídeos de terça-feira da série na estrada com o Jeitão de Cowboy, porque eu não ando mais passando por muitas estradas diferentes. Então eu vou fazer esse tipo de conteúdo aqui pra entrar no lugar da série na estrada por um tempo. Então, fica ligado aí e bora lá comigo! E aí, gurizada bruta, beleza com vocês? Hoje eu vou contar o caos do fantasma sem braço. É difícil de acreditar, né? Então, galera, nessa época, eu, como na história anterior, eu tinha um Uno. Era um Uno Mili Fire, pé de boi, isso era quatro portas. Ele era 2012, modelo 13. Tinha comprado zero. Carrinho bem inteirinho. E já era ano de 2010 ou 2011, mais ou menos, quando isso aconteceu. É, naquela época, eu tinha um grande amigo, que era o Edwin. Que até tem um vídeo que eu converso com ele, né? Já conversando com o médico veterinário. Um vídeo bem divertido, até do começo do canal. Hoje, por razões obscuras, a gente perdeu o contato. Mas, essa história aconteceu e ele e a namorada dele da época, assim como a minha namorada da época, que hoje é minha esposa, foram testemunhas desse caso. A gente resolveu passar um final de semana, um feriado prolongado, lá na fazenda do avô da minha esposa, lá no Pantanal. Tem bastante vídeo lá naquela fazenda, aqui no nosso canal. Bom, galera, então a gente foi para o Pantanal. Foi bem legal. Vocês viram o último vídeo da série Jeitão de Cowboy Overland? Hoje, que eu fiz um roteiro no Pantanal de um ou dois dias, que eu dei uma volta, eu saio de Campo Grande, vou até Anastácia Kidauana, passo pela rodovia Transpantanal, vou até Rio Negro, e de Rio Negro eu volto para Campo Grande. Um roteirinho de Pantanal bem legal de fazer. Nessa ocasião eu fiz isso, só que eu saí de Campo Grande, fui até Rio Negro, aí de Rio Negro eu entrei na MS419, que é uma estrada de terra, fui até a fazenda do avô da minha esposa, e de lá eu voltei por Akidauana e Anastácio. Então eu fiz um roteiro que eu passei para vocês outro dia, eu fiz ao contrário e eu parei uns dias na fazenda. Bom, beleza, a gente ficou uns dias lá, uns três dias lá na fazenda, brincamos, pescamos piranha, andamos a cavalo, foi bem divertido. E aí a gente voltou, a gente saiu de lá depois do almoço, e da fazenda até Akidauana não é longe, é perto, são questão de 130, 140 quilômetros apenas. Só que esses quilômetros são todos em estrada de terra, e naquela época a estrada estava em péssimas condições. Então a gente costuma fazer esse caminho aí em uma hora e meia, duas horas e meia no máximo, a gente já estava mais ou menos umas quatro horas na estrada, andando devagar, a estrada extremamente esburacada, e então a gente demorou muito mais do que a gente tinha previsto. E a noite caiu, e a gente, na estrada à noite lá. Aí chegou numa certa altura, a gente viu de longe que tinha uma pessoa a pé na estrada. Agora, é de noite, tipo umas sete horas da noite, a estrada é super vazia de terra no Pantanal. uns 50 quilômetros, 30, de 30 a 50 quilômetros de Akidauana. Um lugar vazio, bem desértico, que estava nessa ocasião. Era um domingo à noite. Uma pessoa na estrada de longe, a gente viu essa pessoa. E aí, quando você está numa estrada de terra, se você é uma pessoa mentalmente normal, eu falo isso porque tem uns imbecils na rodovia de terra, que eu vou te falar. Quando você vai cruzar um carro, ou uma pessoa, ou alguma coisa na estrada de terra, você reduz a velocidade bastante para não espirrar a pedra nessa pessoa, para não deixar essa pessoa com muita poeira, para você não acertar uma pedra no carro que está vindo, no sentido oposto, para o carro que está vindo não jogar uma pedra em você. por causa desses motivos. É meio, parece óbvio, falando aqui para vocês, mas, pessoal, na estrada de terra, ultimamente, de uns anos para cá, eu estou vendo que estão bem imbecils nesse sentido. Sabe, perderam completamente o sentido da estrada de terra, de dirigir na estrada de terra. Bom, então, eu vim já reduzindo. Reduzindo, reduzindo, reduzindo. Porque, assim, eu estava... Era o começo de uma serrinha que tem. Tinha uma serrinha ali, que hoje está bem diferente. Vocês podem ver no vídeo do roteiro, que eu passei o último. Está bem diferente ali, estão mexendo em tudo. Mas, ali, tinha uma serrinha que você vinha naquele plano e dava uma pequena subida. E eu vi de longe, eu estava com a luz alta acesa, que a pessoa estava no campo esquerdo da estrada, a pé, já na subida da serra ali, vindo no sentido contrário. Então, eu fui chegando perto e eu vi essa pessoa, porque ela estava de roupa branca. Baixei o farol, diminuí bem a velocidade. E ali era um lugar que a estrada ficava mais estreita por conta da serra. Aí, eu fui passando bem devagarzinho. E aí, estava essa pessoa. Era uma pessoa de pele negra, vestida de branco, todo de branco, descalça e sem os dois braços. Aí, passamos devagar, ficamos olhando assim. Mas, a gente não conseguiu definir rosto. A gente não entendeu o que era. E aí, eu fiquei... Como assim, essa pessoa? Sem os braços, andando descalça na estrada, essa hora. Um domingo à noite, uma estrada no Pantanal. Eu vou voltar para ver o que está acontecendo. Aí, a Patrícia achou que a ideia não foi boa. Meu amigo com a namorada dele também acharam que a ideia não foi boa. E a gente ficou bem sem saber o que era. Aí, beleza. A gente parou o carro, virou o carro ao contrário, pusei uma luz no rumo da pessoa e aí, não tinha mais ninguém ali. Fiz o balão na estrada de novo e cheguei até Quitauana. Parei num barzinho lá para comprar um refrigerante, um salgado, alguma coisa. Só para ver que... Só para a gente ter alguma coisa para comer ali que a gente ficou seis horas na estrada para mudar cento e poucos quilômetros só. Cansado, né? Para dar aquela esticada no pé, na perna. E aconteceu que a gente perguntou no bar se tinha alguém com essas características. Geralmente, esses barzinhos aí, os caras sabem de tudo, tá? E não tinha ninguém com essas características. Depois a gente conversou, conversei com o meu sogro, com o avô da minha esposa, com o funcionário da fazenda lá. Ninguém, nunca soube de alguém com essas características. E até hoje, a gente não tem conhecimento de ninguém com essas características naquela região. E aí, galera? O que era isso? Uma pessoa com essas características à noite, na estrada de terra, sem os dois braços, descalça, todo de branco. E aí? O que vocês acham que foi isso? Quero que vocês deixem aí no comentário o que foi. Lembrando que eu tenho testemunha, tá? O que vocês acham que foi? Se era só uma pessoa andando por ali aleatória, vocês acham que era um espírito? Vocês acham que era uma alma penada? Vocês acham que era um pai de santo? O que vocês acham que era? Eu quero saber aí nos comentários de vocês. E outra coisa, quero saber também se isso já aconteceu com vocês, alguma coisa parecida. Porque, assim, são só histórias de rodovia, cara, que acontecem na estrada. E aí? Aconteceu alguma coisa parecida? Deixem aí nos comentários, tá? Dá um joinha no vídeo. Dá um joinha aí no vídeo. Se inscreve no canal. Considere dar um valeu demais aí para dar uma força para o canal. Considere ser membro do canal também, que você vai ter um contato mais próximo comigo. E ter conteúdo primeiro que os outros. Beleza? E vocês vão ver até o guri chorar de vez em quando aí. Então, um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho